A presidente do GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados do Estado do Maranhão e vice-prefeita de Pinheiro, Ana Paula Lobato esteve presente na solenidade de assinatura do termo de expansão do programa Maranhão Verde para a Baixada Maranhense A iniciativa que tem como objetivo fomentar e desenvolver projetos voltados para apoiar conservação e recuperação ambiental além de promover a capacitação técnica e profissional da população Maranhão Verde é um programa muito importante e hoje lançando o programa Maranhão Verde expansão que beneficia, começa contemplando a nossa região a região da Baixada Maranhense que vão ser 400 famílias beneficiadas e na nossa cidade de Pinheiro serão 100 famílias que receberão a bolsa, serão certificadas para conservação e recuperação ambiental Ana Paula esteve acompanhada pelo prefeito de Pinheiro Luciano Genésio e outras lideranças políticas da região que destacaram o potencial da iniciativa que já beneficiou mais de 450 famílias e neste ano deve atender aproximadamente 400 famílias baixadeiras Esse programa é diferenciado porque ele faz a capacitação ou seja, ele ensina as pessoas a pescar e não dar o peixe e isso é muito importante e assim a gente vai trabalhando para avançar cada vez mais os índices de desenvolvimento humano do nosso município É uma felicidade muito grande porque vai gerar renda para o município e vai gerar qualidade de vida através de proteger o meio ambiente Então esse é um programa que se encaixa com o município de Santa Helena e que nós estamos de braços abertos para receber esse programa e fazer da melhor maneira possível A gente fica muito feliz em poder levar um programa desse e vamos acompanhar porque o importante é que dê certo tanto que a gente consiga envolver o meio ambiente como também combate à pobreza O governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão participaram da solenidade por meio de vídeo O secretário de Estado do Meio Ambiente ressaltou a relevância do programa que mescla proteção ambiental e geração de renda Nós levarmos essa conscientização referente ao meio ambiente a todos os locais do Maranhão é excepcional Isso é um passo importantíssimo que o governo do estado permanece em constante ascensão e acima de tudo agora com o nosso governador presidente do consórcio da Amazônia batalhar acima de tudo para que esse programa seja difundido no Brasil e que dirá no mundo O deputado federal André Fufuca também participou da solenidade e observou que com o programa o Maranhão dá exemplo ao Brasil É um programa inovador que eu tenho certeza ele será levado a várias regiões do nosso país para que nós possamos através de parceiros internacionais do fundo da Amazônia enfim, possamos ter uma saída digna também como acontece aqui no Maranhão para a questão sustentável e ambiental Ao todo, mais de 60 mil mudas serão plantadas combatendo o aquecimento global reduzindo a erosão e a degradação do solo e purificando o ar Além disso, mais de 400 famílias terão a oportunidade de desenvolver atividades de conservação e recuperação dos recursos naturais e vão receber a Bolsa Maranhão Verde no valor de R$ 300,00 bimestrais E aí e aí